Após a digitalização de 100% dos serviços oferecidos pelo Ministério da Infraestrutura, um dos programas foi levado a campo em Minas Gerais. É a tecnologia facilitando a vida do cidadão. A Blitz Digital da PRF foi na BR-050, altura de Araguari, em Minas Gerais. Durante as abordagens, toda a verificação dos documentos do motorista foram pelo aplicativo Vio, no celular. Atualmente, segundo o Ministério da Infraestrutura, já existem mais de 5 milhões de documentos digitais de licenciamento do veículo no Brasil, além da Carteira Nacional de Habilitação, disponível para o cidadão pelo celular. Além de facilitar a fiscalização, a informatização de todo o sistema pretende dar mais segurança. É mais eficiente, mais célebre e também muito mais segura, tanto para o cidadão, mas também para o policial que está em campo. Ainda em Minas, foi inaugurado pela concessionária Eco-050 um guichê de autoatendimento na Praça de Pedágio de Araguari. Ao se aproximar da nossa cabine, a Olívia, esse veículo é detectado pelos nossos sensores, que a partir de então habilita o processo de cobrança por cartão de crédito ou débito. Uma medida considerada importante pelo governo em tempos de pandemia. A gente começa a colocar a máquina para conversar com o cidadão, nesse momento também de pandemia, que é recomendado o afastamento social. E essa agenda de transformação de tal, uma agenda que o Ministério da Infraestrutura tem tocado com muito enfoque. Obrigado. Obrigado.